E hoje eu vou trazer três fragrâncias pra você ficar muito chique. Olha, essas fragrâncias aqui tem cara daquelas mulheres, tipo, muito ricas mesmo, gente, vocês não tem noção. E tem um preço de nacional, vou falar de dois nacionais e um importado que tem preço de nacional. E também vou falar dos sites, tá, que eu gosto de adquirir os perfumes. Inclusive vou deixar todos aqui na descrição do vídeo também. Mas antes de mais nada, já se inscrevam aqui no canal, se inscrevendo aqui, você sempre vai ficar sabendo de muitas marcas diferentes, porque eu sempre tô testando marcas novas, tanto importadas quanto nacionais. E eu vou começar aqui por um perfume que você consegue adquirir lá na Parfum Prestige. É uma marca extraordinária que eu venho testando, já vai fazer uma semana estudando ela pra falar um pouquinho mais sobre ela aqui no canal do YouTube. É uma marca de mulher com cara de milionária. Sabe aquela mulher com cara de milionária, até de chinelinho? É o cheiro desse perfume aqui. É o Femme Stella Dust. Meu Deus, gente. Esse perfume aqui, ele tem conhaque na composição. Então ele cheira mulher assim, muito misteriosa, mulher sensual, até de chinelinho. Tem que ter mulher sensual até de chinelinho, viu gente? Cheiro de poder é o cheiro dessa fragrância aqui. E o que eu mais gostei dessa marca, porque eu venho trazendo ela aqui no canal. Porque realmente ela tem uma projeção e fixação aí de 10 horas na pele. E o meu marido, ele já tava testando a marca, só que ele tava testando os masculinos. E fixou mais de 10 horas na pele dele. Eu falei assim, meu, preciso levar essa marca pro canal do YouTube também. E a Parfum Prestige, ela traz essas fragrâncias 100% originais, tá? Porque são fragrâncias importadas. Mas com preço de nacional. Isso que é bom, né gente? E eu vou trazer aqui também, mais duas fragrâncias aqui, que também até lembram perfumes de luxo. O Stella Dust é na vibe de quem gosta do J'adore, de quem gosta do Lady Million, de quem gosta do Femme da Paco Rabanne. Nessa vibe desses perfumes importados, assim, mais conhecidos, né? E tem assim, gente, a mesma performance. Mesma performance real, porque é uma marca importada. Só que ela tem um custo-benefício muito, muito bom. Então aproveitem e dá uma fuçadinha nos sites que eu vou falar aqui nesse vídeo. O Ada, lembra uma marca muito cara, que é o Ada da Nuancielo, que é esse aqui. Gente, esse perfume, ele fixou mais de 10 horas na minha pele. Eu borrifei ele ontem. E eu acordei com ele ainda na minha roupa, pra vocês terem ideia do cheiro desse perfume aqui, o quanto fixa. E esse daqui, eu até notei o nome aqui, lembra o nome de um perfume de luxo, que eu nem tenho aqui, porque é caro pra caramba, que chama Creed Windy Flowers. E ele tem pêssego e íris na composição. Então imagina a junção da flor de íris, que é uma flor chique, aveludada, com pêssego, que também é aveludado e também é muito chique. Pense um cheiro de mulher chique, é o Ada da Nuancielo. E Creed é mais de mil reais, tá gente? Ele lembra essa fragrância aí de luxo. Outra fragrância também que lembra uma fragrância de luxo, que eu também não tenho, mas eu uso ele, da In The Box, que é o Belle Femme. O Belle Femme lembra um perfume da Narciso Rodrigues, que você vai sentir muito o cheiro de musk. O cheiro de musk é um cheiro assim de pele, um cheiro de aconchego extremo, mas tem rosa também na composição, onde essa fragrância fica extremamente chique mesmo, gente. Chique, cheiro de mulher rica, riquíssima. E dá pra vocês usarem pra trabalhar. São fragrâncias que não enjoam com facilidade, não dá dor de cabeça com facilidade. Pessoas que trabalham até com pessoas doentes podem usar, porque são fragrâncias que exalam e não fazem as pessoas ao seu redor passarem mal, sabe? São fragrâncias ali no limite certo, tanto pro dia a dia, quanto até pra você ir pra um casamento chique, ou você ir também a uma reunião importante no trabalho, ou se você estiver procurando um emprego, podem usar essas fragrâncias, que são fragrâncias extraordinárias. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sempre vou passar aqui pra vocês muitas marcas, diferentonas mesmo, que eu vou testando, e vou falando pra vocês se valeu a pena eu, pelo menos minha experiência, ou não valeu. Eu sempre conto aqui pra vocês. E um beijo, galerinha, até a próxima!